Fala galera, eu sou o vídeo, então um dia que nós vamos jogar, cadê o joguinho favorito? E o joguinho favorito de vocês, vocês sabem, mas é o joguinho muito legal de animais Mas pra mim não é de animais, só que é isso aqui Que ninguém sabe que tem ou não, vai ter aí no jogo do Roblox Só você abaixar e fazer seu nome, e fazer tudo, e fazer tudinho e a senha depois Mas gente, fica com o vídeo aí, então vamos Gente, às vezes trava meu jogo porque eu fico, tipo assim Olha aqui, gente, a foto Tirou uma foto, achava que era uma garbação Mas eu ia mostrar pra vocês, porque eu gostei Mas só que... Snooble, Snooble, Snooble Gente, peraí, eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho Só pra... Pra ser adotado pelo áudio Gente, voltei aqui Então eu fui adotado já, já, já Então... Quero colocar um papel na cabeça, gente Pra mim não ver nada Na surpresa Olha só Tá lindo Gente, você fez Deixa eu no casinho do jogo Não sei No casinho do jogo novo Eu não sei, aquelas fotos lá Vocês viram, né? É isso aí. esse menino é muito chato . 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 E aí E aí Entrei gente aqui tô entrando né no jogo então rapidinho a E aí 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 Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou me arrumar aqui rapidinho Eu vou colocar o meu personagem Pronto gente Aqui eu coloquei o meu personagem Que eu gosto tanto Tanto Não é bom Quem é bom Não sabe Tirou o cabelo Eu vou tirar o seu Então gente Esse é o vídeo Vocês vão achar mais vídeos Meu Aí no YouTube Então Tchau tchau Ficam com os gatinhos Tchau